Ao vivo? O Everton fez boas defesas, estava bem colocado, não precisou fazer nenhuma defesa enorme, porque aquele fez, estava impedido. Acho que o VAR, acho, já não dá pra cravar, né? Mas acho que o VAR iria anular o gol do Cano se ele não fizesse aquela defesa. E não contou como defesa, porque o impedimento não foi marcado e foi dado tiro de meta. Muito bem. Então nota 7 pro Everton. Marcos Rocha, aquilo que eu falei, eu acho que teria que ter sido iniciativa do Abel, né? Soltar o Marcos Rocha e segurar o Piqueiresse, pra fazer toda aquela aproximação ofensiva. Que não aconteceu. Mas a ordem foi pra Marcos Rocha ficar, Marcos Rocha ficou. Então nota 6 pro Marcos Rocha, entrou no lugar dele o Mike, que também ficou, também vai levar nota 6. Gustavo Gomes, ele foi o primeiro a sentir o gás de pimenta, né? Engraçado como a transmissão do Premier não entendeu, quando o Braulio sentiu o gás de pimenta, que antes o Gustavo Gomes também tinha sentido o gás de pimenta e foi lá perto daquele escanteio ali, né? Do lado esquerdo, do lado de lá, de quem tá vendo pela TV. Mas fora essa parte aí do gás de pimenta, ele jogou bem, tirou tudo. Principalmente no primeiro tempo, né? Naquela pressão inicial do Fluminense, só deu o Gustavo Gomes. Nota 7,5. Murilo foi bem, tomou um cartãozinho amarelo. Boa partida do Murilo, né? Tá encaixado, tá muito bem entrosado com todo mundo, muito bem posicionado, firme, não erra. Nota... Hoje foi discreto, né? 6,5. Piqueires teve problemas com o Arias, ganhou umas, perdeu outras. Nota 6 pro Piqueires. Danilão. Um pouco melhor do que nas últimas partidas, parece que deu uma oscilada pra cima hoje. Ele foi um dos poucos que jogou melhor do que vinha jogando. Nota 6,5. Não foi nada espetacular, né? Mas já tá melhorando, porque ele tava numa fase muito ruim. Zé Rafael. Ele vem sendo o ponto de equilíbrio do meio campo do Palmeiras. Na falta do Danilo e do Veiga, que não vem bem nenhum dos dois, o Zé Rafael tem carregado o meio campo do Palmeiras nas costas. E quando ele não vai tão bem, o Palmeiras sente. Hoje foi o caso. Ele não foi tão bem hoje, nota 6. Embora ele tenha sido muito combativo, né? Mostrado muita força. Com a bola no pé, mais uma vez ficou devendo, assim como no jogo passado. Entrou no lugar dele o Gabriel Menino. Não mudou muito, né? Acho que manteve o nível, nota 6 também. Gustavo Scarpa. Cada toque na bola era uma vaia. Faltou encostar um pouquinho mais no Veiga, mas aí ele ficou um pouco limitado pela determinação da estratégia do Abel. Não encaixou bem os cruzamentos, os chutes de fora. Não fez nada que a gente tá acostumado a ver ele fazer hoje, né? Então, nota 6,5 pela recuperação naquele lance do contra-ataque, né? Que, na verdade, foi um escanteio ensaiado mal executado. Em parte por ele, em parte pelo Marcos Rocha. Acho que foi o Marcos Rocha que fez a jogadinha ensaiada lá. E deu o contra-ataque, mas aí você vê como ele tá comprometido, né? O cara vai tá vendido pra Inglaterra. Comprometimento, cara. O cara que dá um pique desse que ele deu, ninguém pode abrir a boca pra falar do Gustavo Scarpa. Mas, no geral, não foi muito bem, não. Nota 6,5. Rafael Veiga, um dos mais apagados do time. E o time sentiu a sua falta, né? Nota 5,5 pro Rafael Veiga. Wesley errou praticamente tudo o que tentou. Nota 5. O Dudu sempre perigoso, né? Mas ele não pode produzir mais do que o resto do time. Ele depende do time. É uma engrenagem. O Palmeiras é um time muito coeso, né? Então, se tá todo mundo, mais ou menos, por mais que você esteja uma engrenagem funcionando bem, não vai ser uma coisa muito espetacular, muito acima da média. O próprio Rony, que fez um golaço de bicicleta, também teve uma atuação, fora isso, bem medíocre, né? E a atuação do Dudu hoje foi um pouco acima da média. Nota 7. Entrou no lugar dele o Bruno Tabata. Vou deixar sem nota, porque ele ainda... Pelo menos ele já aprendeu a cor da camisa, né? Mas ele tá totalmente perdido. Rony, pelo golaço de bicicleta, vai levar 8. Mas também só fez isso. Não tem mais nada. Então, nota 8 pelo golaço. Aço, aço, aço. E entrou no lugar dele o Flaco Lopes. Praticamente não pegou na bola. Vou deixar sem nota também. Professor Abel Ferreira. Acho que falhou na estratégia, na hora de dar o balanço do time. Acho que ele podia ter invertido ali quem desce, quem sobe. Essa destrocada que ele deu de escarpa com o Dudu, acho que não funcionou. Nota 6 pelo professor Abel Ferreira.